Oi, boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta No meu cavalinho, eu vim te buscar Se não dormir agora, o boi vai te pegar Meu cavalo branco, vou buscar sua chupeta Se não para de chorar, eu trago o boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta No meu cavalinho, eu vim te buscar Se não dormir agora, o boi vai te pegar No meu cavalo branco, vou buscar sua chupeta Se não para de chorar, eu trago o boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta I hear footsteps Who's that coming? I see a zombie Oh no! I see a zombie Look out! I see a zombie Ha 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 It's Halloween night, not a soul in sight I hear footsteps Who's that coming? I see a witch Oh no! I see a witch Save me! I see a witch Ha 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 It's Halloween night, not a soul in sight I hear footsteps